Fala galera, eu sou o meu canal do RYAT e hoje falando aqui do canal do rap, rap do Itachi, um vilão, eu me tornei, e antes me segue no Instagram, muito importante você me seguir no Instagram e compartilha bem muito porque estamos na meta de 1K e um aviso, tem canais que eu não vou poder fazer RYAT que me pedem porque pode dar direitas autorais, então fique avisado, então vamos lá para o rap. E um, dois, três, só. Eu sei que é difícil de acreditar, sei que tudo que eu fiz não parece verdade, mas tenha certeza que tudo que eu fiz foi pra proteger a nossa vila. Eu sei que esse fado que eu carreguei, sei que poucos teriam a mesma coragem, carregar o legado de vilão e ser odiado por toda a sua vida. Mas não me arrependo, e que se necessário faria de novo, pra proteger a quem amo, tive que exterminar todo o meu povo. Isso é tudo difícil, pra começar, risquei minha bandana, não consigo dormir porque a vermelha me lembra a minha matança. A Lama ainda não fere mais, que sentiu a toda vida, não há peso maior que existe do que matar sua própria família. Sasuke não entenderá, em muitos metros me perdoará, crescerá a me odiar, fiz isso por Konoha. Enquanto o chovo cair, vejo minhas lágrimas no chão, enquanto eu exterminar, do meu irmão não teria perdão. Enquanto o clã matar, na minha mão só vejo o sangue, vermelho se torna a marca do príncipe corvo constante. Entenda que tudo que eu fiz, foi pra paz, eu sei que vai me odiar, só que da minha palavra eu não volto atrás. Irmão, não importa o que diga, sempre te amarei, mas por um bem maior, um vilão eu me tornei. Entenda que tudo que eu fiz, foi pra paz, eu sei que vai me odiar, só que da minha palavra eu não volto atrás. Irmão, não importa o que diga, sempre te amarei, mas por um bem maior, um vilão eu me tornei. Enquanto o chovo cair, vejo minhas lágrimas no chão, enquanto eu exterminar, do meu irmão não teria perdão. Enquanto o clã matar, na minha mão só vejo o sangue, vermelho se torna a marca do príncipe corvo constante. Entenda que tudo que eu fiz, foi pra paz, eu sei que vai me odiar, só que da minha palavra eu não volto atrás. Irmão, não importa o que diga, sempre te amarei, mas por um bem maior, um vilão eu me tornei. Entenda que tudo que eu fiz, foi pra paz, eu sei que vai me odiar, só que da minha palavra eu não volto atrás. Irmão, não importa o que diga, sempre te amarei, mas por um bem maior, um vilão eu me tornei. Acabou, cara, muito lindo cara, ficou muito bom o rap e esse beatzinho aí, top cara, parabéns pela letra, ficou muito boa e valeu. E não esquece, o link desse vídeo vai estar na descrição e não sei se vai aparecer na tela também, mas não esquece de me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. É muito importante você me seguir e compartilhar bem muito, porque estamos na meta de 1k. Então, até o próximo react.